Receba! Vai Brunão! Receba! Tá no aço! Tá no aço, rapaz! Brunão só fez igual, mas quem pegou? Quem pegou? Vou botar a vara aí, por favor! Obrigado, Deus! Beleza, Danilo! Tu abre? O Diego só pra comer bolacha! É gostoso, né, Bruno? Eu seguro, menino! O Diego só pra comer bolacha! Ó! Receba! Essa aí dá! Mais pesado que aquele, viu? É, então faz aí dá uns quatro nilo aí! Ah, meu Deus! Quatro nilo! Eu não desisto! Não, menino! A gente dá pra filmar, velho! Pra filmar, rapaz! Olha a fisgada bonita! Que fisgada, hein, velho! Pega o bichinho! Do mesmo lugar! Tá vendo como é o chinu? O chinu é assim, pô! Desceu o chinu não, pedão! Pega o bichinho! Pega o bichinho! Pega o bichinho! Pega o bichinho! Rapaz, esse carregou, viu? Com vontade! Eu não vou pegar o peixe de macho! Eu não gosto de macho! Vira pro peixe! Vira o lado dele! Pega o bichinho! Pega o bichinho! Pega o bichinho! Agora! Só fritar agora! Só fritar! Vai na água, pô! Pega o bichinho! Bora, menino! Boa, Bruno! Boa! Pronto!